A ministra da saúde marca para sábado o dia D do combate à dengue em todo o país que já ultrapassou metade dos casos registrados ao longo de todo o ano passado. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Pedro, a data terá como destaque ações de eliminação do mosquito e prevenção à doença no país. Bom dia pra você. Bom dia também pra você, Aline, e todo mundo que acompanha a Itatiaia. Exatamente seis estados do país, a gente lembra que pro ouvinte da Itatiaia, já decretaram emergência na saúde pública por causa da dengue, segundo o Ministério da Saúde. Entre esses estados está aí Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, além do Distrito Federal. E pra conter o avanço da doença, a pasta divulgou que irá implementar esse dia D de mobilização nacional contra a dengue que acontece no próximo sábado, dia 2 de março. E o tema será 10 minutos contra a dengue, em alusão ao período dedicado à eliminação do mosquito transmissor. Nesse evento, o Ministério da Saúde não elaborou detalhes, as ações planejadas para a data, porém afirmou que, em colaboração com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONACENS, apresentaria as medidas planejadas para o dia D, já ainda nessa data de quarta-feira. No começo do mês, o governo anunciou que ampliou pra um bilhão e meio de reais os recursos reservados pra apoiar os estados, municípios e também o Distrito Federal no enfrentamento a emergências, como alta de casos de dengue no país. E em 2023, a pasta havia reservado somente 256 milhões de reais pra esse fim. Além disso, a pasta também diz que está otimizando a entrega de verbas para os estados e cidades que já declararam emergência devido à dengue e outras doenças transmitidas também pelo mosquito da dengue, como a zika e a chikungunya. Em todo o país, já são mais de 973 mil casos prováveis da doença e confirmados nas primeiras oito semanas de 2024. No mesmo período do ano passado, o país contabilizava pouco mais de 200 mil casos. Em todo o ano de 2023, foram 1 milhão e 600 mil registros de dengue, ou seja, a gente está perto de um ano recorde de dengue em todo o Brasil. Até o momento, segundo o Ministério da Saúde, temos 195 mortes confirmadas pela doença e outras 672 seguem em investigação, sendo que em 2023, o Brasil fechou o ano com 149 óbitos entre as semanas 1 e 8, que é justamente o período mais crítico da dengue aqui no Brasil. Música 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 Música